Ho, 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 ho! Aqui quem está falando é o Papai Noel. Eu desejo a todos um Feliz Natal! Ho, 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 ho! Vamos, reina! Ho, ho, ho! Vamos! Ho, ho, ho! Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu um Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos a capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino. Vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu um Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Vamos, reina! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho!